Bom dia, meus amores do quarto ano! Hoje, a aula de gramática, segunda-feira, hein? Hoje, segunda-feira, 15 do 6 de 2020, meus amores! O que nós vamos... O que nós vamos, não. Vamos pegar primeiro o nosso livro aqui de gramática, abrindo na página 115. Hoje nós vamos estudar sinônimos e antônimos, tá? Pra gente começar a nossa aula de hoje, saber o que é isso, né, professora? O que é isso, tia? Sinônimos e antônimos? Vamos lá comigo. Sinônimo, palavras que têm sentido semelhante, parecido. Antônimo, palavras que têm sentido oposto, contrário. Certo? Então, já vamos entrar nos exercícios, pessoal. Primeira questão, tia assim, leia. Para estar bem com os outros, é necessário antes estar bem consigo mesmo. O que fiz, foi certo ou errado? Quando for necessário, vale a pena parar um pouquinho e se fazer essa pergunta. Por quais coisas me interesso? Que tal você responder? Se for o caso, faça uma listinha e depois reflita sobre ela. Então, na letra A a gente tem assim. Escolha as palavras destacadas no texto e escreva-as nos espaços adequados. Nós temos aqui o correto. Qual é o sinônimo de correto, pessoal? Certo? Aí embaixo tem aqui retrucar. Qual é o sinônimo de retrucar? Responder. Agora vamos para os antônimos. Qual é o antônimo de certo? Errado. Qual é o antônimo de perguntar? Responder. Certo, meus amores? Então, na letra B tem assim. Essas palavras têm sentido. Essas palavras quais? Os sinônimos. Os sinônimos, elas têm sentido parecido ou sentido diferente? Sentido parecido. É o que vocês vão marcar aí. No caso dos antônimos, né? Essas palavras têm sentido parecidos ou diferentes? Diferentes. É o que vocês irão marcar. Ok? Vamos virar para a página 116. Lá no início da página, lá no comecinho tem assim, lá em cima. O que são antônimos e o que são sinônimos, né? Então, sinônimos, palavra que tem significado semelhante, parecido, que está aqui no quadro. E antônimos, palavras que têm significado contrário, oposto. Certo? Segunda questão. Escreva alguns sinônimos e antônimos para a palavra abaixo. Consulte o dicionário. Pode consultar a vontade. Necessário. Sinônimos de necessário, pessoal. Sinônimos de necessário. Alguns sinônimos. Preciso, essencial, importante. Sinônimos de necessário. E o antônimo? Quais são os antônimos de necessário? Os antônimos, desnecessário, dispensável. Não é preciso. Ok? Agora, eu vou deixar vocês um instantinho, tá bom? Para que vocês possam realizar os exercícios da página 116, que tem a questão 1. 117, 118 e a 119. E aí, a tia volta já já com as correções, beleza? Muito bem, meus amores. Voltando com as correções, na página 116, tem aqui a questão 1 que diz assim. Leia. Então, encontre sinônimos e antônimos para as palavras destacadas e pinte de acordo com o código. Então, verde para sinônimo, rosa para antônimos. Ok? Então, vamos lá. Inteligente, a gente tem aqui já o modelo, certo? Para ser seguido. Inteligente, esperto, habilidoso. Verde, ignorante e competente. Rosa. Vamos para o corajoso. Corajoso é o quê? Medroso, então, é rosa. Valente, verde. Destemido, verde. Covarde, rosa. Maravilhoso, lindo. Verde, feio, rosa. Horrível, rosa. Bonito, verde. Brilhante, luminoso. Verde, sinônimo. Cintilante, verde. Opaco, rosa. Sombrio, rosa. Moderno, atual, é sinônimo. Então, é o quê? Verde, antigo, é o quê? Antônimo de moderno. Então, é rosa. Novo, verde, sinônimo. Velho, antônimo. Rosa. Ok? Vamos passar para a 117, que tem assim. Leia as frases, decifra, charadas, depois sublinhe os antônimos. O que é, o que é? Está em tudo e nada. Tem? Está em tudo e nada. Tem o quê? A letra D. O que vocês vão sublinhar? Tudo e nada. Ok? Urubu, tem na frente e atrás. Aonde? A letra U. O que é o quê? Que tem na frente e atrás, no urubu? A letra U. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão sublinhar. Frente e trás. Ok? Aí. Nasce grande e morre pequeno. Quem é? O lápis. Então, vocês vão sublinhar. Nasce grande, morre pequeno. Faça o tracinho embaixo. Ok? Aí, vamos lá. Continuando. Agora, eu comparte com os antônimos que você sublinhou nas charadas. Então, vamos lá. Tudo, nada. Frente, trás. Nasce, morre. Grande, pequeno. Ok? Na questão 3, tem assim. Quando o chapéu não está na cabeça, onde deve ficar? No canto, na mesa, esquecido, abandonado? A. Veja o antônimo da palavra destacada no texto. Esquecido, inesquecido. Qual é a palavra destacada? Esquecido, certo? Vamos para a 118, na letra B. Ele diz assim. Escreva os sinônimos das palavras acrescentando IN com M, IN com N e o DES. Tá? Então, a gente tem aqui a palavra satisfeito, capaz, comum, compreensão pessoal piedoso. Que a gente vai completar com IN com M e IN com N. Amor, aprender, conhecer, dizer, igual respeito. Que nós vamos transformar em outras palavras com o DES, certo? Com os antônimos. Então, vamos lá. In satisfeito, incapaz, incomum, incompreensão, impessoal, impiedoso. Com 10, desamor, desaparecer, desconhecer, desdizer, desigual e desrespeito. Quarta questão. Leia e observe as palavras destacadas. A tartaruga. Todos têm pressa. Só a tartaruga lenta vai devagar. Alguns correm e a tartaruga lenta resolve parar. Muitos chegam. A tartaruga lenta continua no mesmo lugar. Outros se agitam. Mas a tartaruga lenta não tem hora para chegar. Que inveja de você, tartaruga. Sempre lenta. Vamos trocar de lugar? A circule os sinônimos da palavra destacada. Depois, sublinhe os antônimos. Então, quais são as palavras que nós vamos circular e vamos sublinhar? Da qual é a palavra destacada? Então, quais são as palavras que nós vamos circular? Lenta, demorada, vagarosa, compassada e morosa. Quais são as palavras que nós vamos sublinhar? Que é o antônimo de lenta. Vamos passar o traço embaixo. Apressada, rápida, acelerada, veloz e ligeira. Vamos passar para 119. Agora, escreva os sinônimos e os antônimos. Veja o exemplo. Aí tem aqui lenta, a palavra destacada. Sinônimo, demorada. Antônimo, apressada. Chega junto aqui com a tia. Continuando. Nos sinônimos, vagarosa, compassada e morosa. Nos antônimos, rápida, acelerada, veloz, ligeira. Certo? Letra C. Complete o texto, substitui na palavra destacada pelos sinônimos que você encontrou. A tartaruga. Todos têm pressa, só a tartaruga lenta vai devagar. Alguns correm e a tartaruga, vagarosa, resolve parar. Muitos chegam, a tartaruga morosa continua no mesmo lugar. Outros se agitam, mas a tartaruga demorada não tem hora para chegar. Quem inveja de você, tartaruga, sempre compassada, vamos trocar de lugar. Por hoje é só, meus queridos. Até amanhã com a nossa aula de geografia, tá bom? Um cheiro, fiquem com Deus e até amanhã.